O macro impacta muito o micro, então naturalmente as equipes de transição, os nomes que forem indicados ali para governo, ou para o Ministério Econômico principalmente, fazendo planejamento, são nomes que impactam muito o mercado e que derivam aí dólar, juros, câmbio, etc. O ponto aqui é que no começo existia uma curiosidade, enfim, muito grande do mercado a respeito de qual seria a linha. Nessa questão de ele fazer uma base absolutamente diversificada, como comentado, ainda tem poucos indícios de que vai ser um pouco mais por esse lado, um pouco mais para ele. Uma coisa que o mercado como um todo, assim como a gente concorda, é de que na economia e no planejamento especificamente, na fazenda e no planejamento, seria alguém de muita confiança dele e um político. Pode ser o Padilha, pode ser o Rui, então acho que o Costa, a gente tem algumas opções nesse sentido. Acho que o mercado tem uma leitura um pouco melhor, se for o Padilha ou o Costa, do que se for o Haddad, por exemplo, por mais que os três sejam políticos e sejam de confiança e do entorno do Lula. Eu acho que, de novo, é um quebra-cabeça que ainda é difícil da gente apostar se vai ser para um lado ou se vai ser para o outro. Porque nessa configuração, por exemplo, como foi dado o exemplo de Barbosa com a Padilha, acho que o mercado leria de uma forma ruim, por mais que o segundo escalão fosse um pouco mais técnico. Acho que uma composição mais de planejamento com fazenda, em que um é político, como por exemplo o Padilha, com outro um pouco mais técnico, seja, por exemplo, um pérsio da vida, acho que seria, obviamente, muito mais bem que o isto pelo mercado. Então, assim, a verdade é que hoje a gente ainda, por causa dessa circunstância, por causa dessa quantidade ainda de indicações, de cenários binários que a gente tem, e, de novo, é um pouco de morde a sopra, né, você traz um pérsio que tem uma cabeça muito mais liberal, do outro lado você traz, enfim, Guilherme Mello e os econômicos mais ligados à Unicamp, né, Beluso e etc. Então, assim, ainda é muito difícil de cravar alguma coisa nesse sentido. Então, acho que o mercado ainda está um pouco, pode dizer, a expressão perdido nesse sentido, porque realmente a incerteza ainda é muito grande a respeito do que vai acontecer aí nessas indicações. E você acredita, Adriano, que tem alguma chance de ser um pérsio da vida? Eu acho que tem, inclusive, eu acho que tem chance do pérsio ser convidado, eu acho que tem chance alta dele ser convidado e não aceitar. Não aceitar? É, não aceitar. Mas eu acho que o pérsio está ali, e de qualquer forma, aceitando ou não aceitando, com certeza, ou sendo convidado ou não, com certeza ele vai ter muita influência sobre essa indicação desse segundo escalão, isso não há dúvida, assim. Então, eu acho que ele vai ter influência, primeiro, nessa construção desse diagnóstico inicial, segundo, em algumas diretrizes iniciais para o governo, e terceiro, eu acho que ele vai, ainda que não seja ministro, se manter enquanto um conselheiro pessoal do Lula. A minha leitura é que o pérsio não está tão afim do dia a dia do ministério, mas que ele pode, e acho que com certeza está, até por isso aceitou ser da equipe de transição, está afim de influenciar nas decisões, porque, no final das contas, se a gente pensar nessa composição que vai ter, talvez, um economista mais heterodoxo no planejamento, seja um economista liberal ou um político na fazenda, e um empresário no MIDIC, que ali eu imagino que seja alguém mais indicado pelo Josué Lencaro, ou mesmo ele, se tivesse a composição entre esses três ministérios, no final das contas, quem vai precisar fazer a mediação vai ser ou o Alckmin ou o Lula, a depender do quão o Lula quiser estar no dia a dia dessas negociações. Da mesma forma que aconteceu no passado, era Serra e Malã, depois, no começo do Lula 1, também teve Palocci e Mântega, uma época. Então, essa mediação que o presidente faz entre economistas de vertentes diferentes, é uma coisa que a gente vê com frequência nos governos brasileiros, e acho que a gente pode ver de novo agora, e aí o Lula, na hora de tomar essa decisão da mediação, ele, obviamente, consulta todo um conselho de pessoas que influenciam ele, e aí, nesse conselho, com certeza, o Persio vai estar, e acho que é até por isso que ele está na equipe de transição agora. Só se eu puder complementar também, se for essa questão de um de cada, eu acho que seria bacana, acho que seria até relativamente bem recebido, porque o mercado já não espera mais um Meirelles com o Persio, acho que essa chance é zero, então acho que o cenário base, de novo, é um político, e seria bem inquisito um político com um Persio, um Meirelles, ou alguém, obviamente, desse calibre aqui. Agora, eu só não tenho essa certeza do Persio na transição, porque pra mim, assim, na transição e de que ele é ouvido ali dentro, porque, de novo, pra mim o Persio, enfim, obviamente, com o que a gente fala, o Persio é uma pessoa de confiança do Alckmin, não do Lula, e a gente também não tem essa certeza de quanto o Lula vai ouvir o Alckmin efetivamente, por consequências conselheiros do Alckmin. Então, assim, acho que o mercado ainda tem um pouco desse receio, do tipo, pô, o Persio, até brincaram fazendo um desenho de cavalo ali, cavalo de Troia, que o Persio era a carinha do cavalo, e vinha todos os economistas mais heterodoxos atrás. Então, assim, o receio do mercado é esse, que o Persio ali só foi pra, putz, dar uma envelopadinha, e efetivamente não participar, ou não ser escutado, ou não ter representatividade, e aí, obviamente, a política do governo ser um pouquinho diferente daquilo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho